Eu sou a Lise, essa é a Jessi e essa é a Tina. Juntas, nós rodamos o litoral do Brasil todinho em 12 meses. Saímos de Porto Alegre, rodamos até o Rio de Janeiro pela BR-101. Depois rodamos quase dois meses em Minas Gerais, de um canto a outro, experienciando muitas cachoeiras. Conhecemos o litoral do Nordeste, o setor da Bahia e de Pernambuco. Passando pelo delta do Parnaíba, nós fomos para o Maranhão e, nossa, que estado incrível! Nossa aventura no Pará também foi transformadora. Agora visitamos Santarém, Altar do Chão, Ilha de Marajó, o Pará foi realmente incrível. Mas aí, a Tina voltou a vazar óleo. É um vazamento difícil de resolver, uma rachadura no retentor de volante, que já foi inclusive soldada lá no Rio Grande do Norte. Eu até poderia tentar resolver isso em algum mecânico pela estrada, mas a verdade é que esse é um problema com o qual eu estou brigando há meses e já gastei uma grana. Somado a isso, eu machuquei o meu pé em um posto de gasolina no Pará, próximo de Dom Eliseu, quando eu já estava descendo o Brasil por dentro. Como a indicação médica era de fisioterapia e uma recuperação bem devagar, de 3 a 4 meses, eu decidi colocar a Tina em uma cegonha e vim me recuperar na casa dos meus pais, aqui no sul do país, pertinho de Porto Alegre. Eu estou fazendo fisioterapia e fortalecimento para voltar a praticar todos os exercícios logo. E é nessa fase que estamos agora, a Tina sendo reformada no mecânico e algumas reformas internas e mudanças de layout que eu quero fazer. Te inscreve no canal e acompanha a gente por aqui, porque eu vou ir mostrando cada uma dessas pequenas reformas que a Tina vai passar até cairmos na estrada novamente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.